Tem ele falando da final, o Pain com o Talaud. Isso aqui é loucura, né, mano? Isso aqui a gente vai assistir só pelo show, mano. Corte do tri que já vi, né? Dois jogos, Pain Gaming, que agora tem uma missão difícil. Tá na final também, ganhou da Red agora no domingo. Missão de... Isso é impossível, ché! Cara, teve torcedora que passou... Tiveram alguns passando mal lá na Riot. O último jogo tava... Passou mal de ter que ser atendido pela ambulância, tá legal? Que isso, mano? Chorando, gente! O campeão do LoL tá passando mal, todo mundo tá passando mal. Porra, na hora que terminou o jogo, que a Pain ganhou, eu saí, né, pra poder gravar meus bastidores, pá. O Jim Kedo e o Bivoy estavam muito emocionados. Assim, muito emocionados, sabe? Acho que foi da hora que eles passaram da torcida. Claro, né, mano? Terceiro vice seguido, né? Fácil não, mano. Tá muito emocionado. Ah, galera, ah, porque vice não conta, mano. Três vice seguido. Pô, tem foco, mano. E aí o Jim Kedo e o Bivoy foram os mais que eu vi, né? Não posso falar pelo resto. Segundo o melhor do Brasil, mano. Eu vi o Jim Kedo e o Bivoy, tipo, sabe? Enxugando uma lágrima, assim, de emoção, pá. Então, foi uma série muito intensa. Aham. Foi uma série bastante intensa, mas o próprio Jim Kedo falou... Cara, sabe o que me derrete? O que me dói é que, mano, pô, o Bivoy jogou oito finais na carreira e ele perdeu as oito, mano. Ele com certeza pensa nisso quando ele vai jogar, mano. Não tem como ele não pensar, mano. Cara, oito finais, mano. Cara, é muita coisa, mano. Já, tipo, já... Que eles têm que melhorar bastante. Cara, bate na mente dele já, mano. Eu acho que a Pain teve uma jornada... Ele não tem tempo, né? Tem duas semanias, né? É loucura. Duas semanias. É pouco tempo. É pouco tempo. É... Eu acho que a Pain... Eu já falei... Não tô falando que é um popcorn, mano. Longe de mim, galera. Longe de mim, mano. Isso no outro podcast. Eu acho que a Pain... É isso que a gente vai ver quando eu... A Raul vai fazer o que eu dou. Eu ainda acho a Laude melhor do que a Pain. Só que em termos de o que você era e o que você se tornou, eu acho que a Pain conseguiu evoluir mais. Porque a Pain tinha graves problemas que foram suplantados. Eles ainda têm outros a resolver. Mas a Laude... Olha o papo do xerapao. A Pain tava aqui. Aí a Pain, tipo, fez isso. A Laude fez isso. Acho que a Laude continua melhor do que a Pain por um bom gap. Mas a Pain resolveu muitos dos seus problemas. Mas ainda tem muito mais pra resolver. Eu acho que a Laude entra favoritíssima pra essa grande final. Ah, eu também acho. Um 70 a 30. Pelo menos. Pra mais, dependendo, né? Tipo, eu ainda acho que tem chance, cara. Eu acredito que... Se a Pain entrar sem pressão, assim, se eles tentarem algo mais agressivo, mais proativo... Tipo, não vou dizer assim, esquecer... Eu tô iludindo já, mano. Porque eu acho que eles têm bons fundamentos que eles precisam se agarrar. Mas, cara, pelo menos com mais agressivo, assim, e soltar um pouco a coleira, sabe? Eu sinto que o jogo deles tem muito disso, assim. Eu acho que eles tentam ganhar o jogo meio que sufocando. Tipo, uma pequena vantagem que o Wiser pega ali e tal. Eles acabam usando. Pegam um arautinho. Eles vão crescendo o gold lead deles, sabe? De 300 em 300, sabe? De pouquinho em pouquinho. Eles têm que ser um time mais explosivo, cara. Acho que eles não podem dar tanto espaço pra Laude jogar, sabe? Eles são um time muito lento. Eles demoram pra se organizar um pouco no mapa. Eles demoram pra... É, isso é real, mano. Tipo assim, é por isso que eu acho que Red contra a Laude seria mais legal. Porque a Red mete o louco. Foda-se, Gank. E dive, a penha, só... Pô, Azir, Iron, Farma 30 minutos. E a Laude papando tudo. Do Hero, de Drake, não dá. O jogo tá assiste, pô. O jogo fica muito confortável pra Laude, assim, sabe? Tirando esse papo da final, o ano da penha. Você sentiu isso de eles evoluírem como time? Você que tava ali no dia a dia? Você sentiu que eles estavam tão diferentes no split passado? Porque pra mim, a minha visão de fora, claro, né? Eu tô só olhando eles jogarem. Eu não tô jogando contra, eu não tô sentindo, eu não tô treinando. Me parece que eles mudaram muito do último split pra esse. Principalmente do jeito que eles jogavam, talvez, no early game. Deu uma mudada. Era a minha impressão de fora. Mudou muito pouco, velho. Eu acho que eles estão mais confiantes, assim. Tipo, eles estavam, pelo menos, na fase de pontos mais confiantes. Sempre gostou de jogar esqueleto, né? Eu não sinto que eles mudaram tanto. Eu acho que o maior benefício que eles tiveram com a mudança, né, do ProDelta pro Damage foi a Champion Pool, com certeza. Sim, sim, sim. Tipo, às vezes o ProDelta puxa uma Lulu, alguma coisa assim que funciona, que antes eles não tinham essa opção. Então eu acho que melhorou nisso. Mas o estilo de jogo é que nem eu falei, assim, tipo, o ProDelta, ele foi um move muito pensado, né? Ele ficou um split assistindo, entendendo como que era pro time jogar, como ele tinha que fazer. E ele entrou e manteve, entendeu? O que a Pen fazia. Eu acho que eles melhoraram um pouquinho, sim. Eu acho que renova o ânimo, principalmente porque... Vou dar uma de Minerva aqui e analisar o Nice Puta. Vai lá, vai lá. E, tipo, eu senti um desgaste entre o Damage e o Carioca, entendeu? Então, tipo assim, mudando, renovando um pouco a comunicação. Cara, não teve um vídeo, mano, do Carioca e o Damage, tipo assim, mano? Já falei que não dá pra hordar, tio. Mas não sei se foi assim, mano. Mas foi por aí, mano. Tipo, acho que o Carioca, mano, horda aqui. Mano, eu acho que dá pra horda aqui. Se tem horda? Ele foi várias vezes. Eu não lembro se foi. Acho que foi esse contexto. Foi de horda. Eu não lembro como foi, mano. Mas ele foi meio que, tipo assim, foi, mano, varpando, tá ligado? Ali do Carioca com o ProDelta, acho que fica um clima mais leve, entendeu? Então, eles jogaram um pouco melhor, um pouco mais solto. E você, Diogo, mas você tá lá dentro. Tem um detalhe interessante disso aí, que os meninos todos tem PC em casa, menos o ProDelta. Ele não tem ainda. Ah, é mesmo? Então, ele normalmente fica até mais tarde. Olha, ele não... Ele deu dia à tarde com a Ilins, e a noite com a Academy. Então, eu ficava até, tipo, duas, três... O Diogo que ia dar bem, né, mano? Normalmente, a gente voltava de carona. Agora, o pessoal sabe, porque assistiu o documentário, né? Que o cheiro cobrava muito ele e tal. Mas a noite, na volta do carro, era... E aí, como é que foi? Aí, Eric, mano, se o Chine voltar mesmo, pô, loucura, mano. Vai ter que voltar pra um time maneiro, mano. Vai pro reto. Ah, nossa, hoje eu tomei... Voltar pra time magro, vai ser legal, mano. Ele era muito cobrado. Por mais que ele teve a introdução... Vamos de lá, o de Chine, vai? Já que o Croc vai pro... Ele foi muito cobrado, e dava pra ver que o cara... Vai pro exército? Tava batido, né? De noite, falava, não, vai ser bom, vai dar tudo certo. E depois, se for chegando mais pro meio do final do campeonato, ele já tava muito mais animado. Ele viu que a cobrança... Acostuma, né? Faz diferença, é. Pô, papo reto. Não, se for cabum o Chine, ou o Liberty Chine em time mequetrefe, pô, vou ficar louco, mano. Pô, eu amo o Chine, mano. Não vou ter condições de assistir jogando um time pro oitavo lugar. Foda que o time pensa, ele tá dois splits parados já, né? Dois splits nada, dois anos, mano. Pra voltar pra um time competitivo é difícil, né, velho? Tipo, não de nível. O nível ele tem, mas... Será que as orgs vão querer, tipo, apostar nisso? Não sei, mano. E apanhou, apanhou, viu? Não vou conseguir acordar num sábado, num domingo e assistir Liberty Chine, mano. Apanhando. Pô, loucura, mano. E... Eu vejo que ele foi uma boa adição pro time. Por isso que você falou, remova os ares. Tipo, troca desgaste por novos ares. Aham. É um menino que você vê ali, cara, claramente que tem muita ambição. O que é muito legal, porque faz quem tá mais antigo lembrar do que é ter ambição. E sobre jogo, eu diria que também, infelizmente, que eu tô na org, mas não... Tem 100 clubismo, mas mais... Aham. Não tava convivendo com os caras, querendo ou não. Acho que também usaria da 30 Laude, assim. E eles têm consciência disso. Eles têm consciência de que... Sim, eles têm consciência. Que é um favoritismo baseado em resultados recorrentes. Hum. Lógico que... Cara, que foda isso. Existem várias situações, principalmente em relação à postura dentro do jogo, que é meio que uma opção da PEN, na minha visão de fora, de adotar. Por exemplo, aqui no Brasil, jogar o jogo que eles jogam, gente, que é em pequenas vantagens... É legal. Porque como os times adversários erram muito, se você jogar um jogo mais estável, você vai conseguir... Vai ganhar na maioria dos times. Vai ganhar na maioria dos times, justamente. Faz sentido isso. E o outro time joga um jogo estável, porém, mais proativo e explosivo. E não erra tanto, você cai na situação que eles têm contra a Laude. Sim, sim. E aí entra o outro fator, que pode ver, que o roteiro é praticamente... Cara, pior que tipo, o estilo da PEN faz sentido. O Brasil é bom, mano. Tipo, eles têm um jeito constante de jogar. Farma joga um macro legal. Só que eles tinham que ter essa chave de contra a Laude saber jogar trocando soco, mano, tá ligado? Eles não podem fazer isso contra todo time. Ainda mais por um exemplo. Se eles for pro Mundial, pô, eles acham que eles vão jogar contra a RNG e ficar farmando, mano? Não dá, né? É mesmo, né? Primeiro jogo pegado, aí a Laude ganha numa coisinha, seja num smitezinho, numa fightzinha, que é ok. Segundo jogo já é meia balada, terceiro jogo já é confusão. Ele foi pro caralho. Porque... É, mas é, cara. Parece um Kzix. Tipo, é um roteiro que se repete justamente porque o psicológico começa a pegar a partir do segundo. Eu acho que a gente tem as apostas. É favorável pra Laude, com certeza. Eu, inclusive, achava... Eu até falei aqui no podcast que a final não ia ser Pain e Laude não. Verdade. Eu achava que ia ser Red, Pain ou Red, Light. Eu achava que a Red ia... Se no começo do campeonato... Acho que... Doc Derr, vão no level 3? Grande como fosse, a Red podia evoluir mais. Laude, né? E, pô, foi bem close contra a Pain. Acho que não, Ross. Tem um universo que a Red estaria na final. Sim. Foi o último jogo, né? Então, assim... É difícil de falar, mas, ao mesmo tempo, o esporte tem dessas coisas. Tem dia que tem uma entrevista do Fred, com certeza do Henry, talvez, com certeza não, mas... Fred do Fluxo? Você já viu essa entrevista do Fred sobre o 7x1? Se não assistiu, é interessante. Porque o caso dele, e é um exemplo que eu dou para os jogadores também, óbvio que o 7x1 não foi muito legal, né? E o Fred comenta nessa entrevista que, quando acabou, ele não queria nem jogar futebol mais. aqui acabou. E ele era o centroavante do 7x1. É complicado. Ele foi para o interior ficar com o pai dele. Fred dele viu a bola. Não queria mais. E ele depois conseguiu processar e entender que não é bem assim. E que tem dia que realmente não é para acontecer. Tem dia que é noite, que é a frase que ele fala na entrevista. E pode ser que a gente torce, né? O pessoal que torce para a Pain, pode ser que seja um dia ruim da Laude, um dia bom da Pain. Quem sabe? Mas em termos de evolução lá dentro, você que estava nesse dia você sentiu isso deles? Ou é só mais uma impressão de quem estava de fora? É porque, lógico, eu não... Eu conversei com os meninos... O jogo está tentando segurar um pouco, né? O clubismo, mas não dá, né? Olha lá o logo lá, mano. Eu entro lá, né? Tem como, né? Falar no meio da dinâmica dele já tem dois coaches muito bons. Às vezes eles treinam com a Academy, então a gente consegue ver as coisas mais de dentro, conversa e tal. O Cheiro é uma pessoa que me surpreendeu muito. Ele é muito aberto. Eu já conheço o John Ray há muito tempo, mas o Cheiro, por exemplo, ontem ele estava com... Eu falei, pô, tem uma menina do Ignis que queria tirar uma dúvida de uma parada. Aí eu falei, quando você tiver um tempo, você vai lá. Ele aproveitou um tempo que estavam gravando o Pay Responde. Eu cheguei na sala, ele estava lá conversando com elas. Falei, pô, legal, ele tem essa iniciativa. Pô, falando nisso, deixa eu colocar na sinuca de bico aí. Não vai sair e sai de Rift, não? É, aí, cadê? Eu vou falar uma coisa especial. Tá bom. Ah, que especial! Eu vou falar uma coisa especial com umas coisas a mais. Tá bom, tá bom. Solta essa porra! A gente passa por trás, assim, do negócio. Ok, ok, ok. Entendo, vai ser muito triste assistir, mano. Eu sinto da... Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que existe um mundo onde a Pay está esperando a final acontecer com a esperança que eles vão ganhar para soltar um Inside the Rift, tipo assim, épico. Existe esse mundo, não existe? Tipo assim, caralho, a gente perdeu mais um 3x0, muita dedicação, muito suor, muito difícil, a gente foi lá e ganhou. Mano, com certeza é isso, mano. Com certeza, só que... Caralho! Não sei se isso vai rolar. Eles encararam de uma maneira bem diferente. Eu senti crescimento, sim. Bastante maturidade também. Eu acho que eles... No começo do split para o final, eu senti que eles estavam mais próximos, conversavam mais, por exemplo, um exemplo bem... bem bobo. Mas eu senti eles muito mais próximos em todo momento do dia. Perfeição junto, conversa. eu senti que durante o split eles foram aproximando. Então, pode ser que aconteça aí a mágica, né? Eu acho que, de novo... Milagre? Milagre! Vamos ser, sim, sim. No milagre não, mas mágica eu acho que é legal, porque o esperado aqui é a Laude diferença de 3x0. Caralho, 3x0 assim? Não. Ah, o que se espera do cenário. É, se você, deixa eu te colocasse cientificamente, racionalmente... Foi 9x0, o que é o 12 ali, né? 9x0. E, assim, tem tudo pra acontecer racionalmente, mas que nem eu falei, eSport tem dessas. Favorito nem sempre ganha. Ah, opa! Tem aquele folclore, chefe, que eu pergunto até pro Ranger, da primeira vitória. Esse é o ultimate, cara. Você já sentiu isso em alguma série, que a primeira vitória muda? Cara, nunca senti, assim. Porque eu nunca tive nessa situação dele. Nesse caso, se nunca é o primeiro jogo, o apocalipse na cabeça deve ser muito grande. É que, tipo assim, na minha cabeça, esse pen contra laude vai ser tipo o filme 300. Sabe quando o Leônidas joga a lança e eles veem que o Deus sangra? Aham, aham. E eles vão, caralho, dá pra ganhar. Se eles fizeram 1x0, tem chance, pô. Tipo, é jogado. Porque a gente sabe que a pen tem um lol bom. Aham, aham. Entendeu? 3x1, se eles fizeram 1x0. Tipo assim, quando eles tomarem 1x0, já vai entrar na cabeça, eles vão ficar, meu Jesus amado. Pelo amor de Deus, por favor, de novo não. Não sei se eles estão contando 10x0, meu Deus. Como pode, entendeu? Eles vão pensar assim, cara, se a gente perder mais um, não vai caber na mão, porra. O Tim Noves vai tirar o sapato pra fazer isso aqui, assim, tá ligado? Vai ser, mano. É, mano. Então, o ponto que eu acho que é o mais difícil, aí não falando como alguém de dentro, mas assim, em geral, a gente já passou por isso também. É que se o psicológico é difícil pro BR, pro coreano, é uma maluquice, cara. Eu não, é tipo, às vezes dá pra você salvar o seu parceiro BR. Você vê que ele tá, tipo, o jogador tá meio assim, fora dele, do eixo, você puxa ele de volta. Puxar o coreano de volta, só o BRTT se pala com o Trim, pedir, passar na mão na cabeça, falando, vamos, meu filho. Porque é muito difícil. Eu imagino que pro Wiser, principalmente, acho que de todos os jogadores, o Wiser é o que, o Wiser sente na final. Parece o que sente mais, porque primeiro, é contra o robô, então, é um jogo muito específico, muito diferente do que ele enfrenta, não diferente das outras vezes, mas que ele enfrenta normalmente. E... O Wiser é bom pra caralho, não consigo entender. Ele vê um cara que tá perdendo na lane pra ele, inicialmente, fazendo mais impacto. Ele é a massa do split inteiro, porque a coisa começa, ele morre a primeira vez, e eu sinto que o gameplay dele muda bastante. Então, pra ele em específico, acho que a primeira vitória faria muita diferença. E, a partir disso, a história vem. A história... Tem coisa de pique também, mas eu vou puxar novamente do nosso convidado aqui, o Ranger, porque, cara, é muito impressionante como que a torcida não tem... Na minha visão, a torcida, às vezes, ela vai pra um caminho de demonificar um pique. A gente falou, meu Deus, a pop acabou com o jogo. É o grave do Ranger. Só que assim, o que, Raul? Essa história eu não conto, não. Ah, mas falaram da pop. Cara, na minha visão, eu falei, beleza, ele jogou bem de pop, mas é uma pop. Assim, se ele tivesse de Aatrox, como foi na outra final, se ele tivesse de Malphite, se ele tivesse de... Não, não, mas você não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. É isso que a gente vai ver quando eu vou... Ah, sim, mas tava quebrando o jogo da PEN. Ele não enxou, eu vou pra ele, não. Sim, sim, sim. No final das contas, é o jeito de jogar. Não tem como. O robô, essa é a grande dificuldade. Tanto que, por exemplo, o cara é pior que o top, nessa série, muda tudo, mano. Por quê? A PEN é acostumada a jogar quase, sempre cacetando, sempre ganhando, sempre amassando, mas a Conta Laude nunca é assim. Sempre ele é muito amassado. Amassado, mano, eu não sei o que que é, velho. Tem medo do robô, não sei, mano. Só é gap mesmo. Sim. O robô só é tudo isso. O pick é fraco, o pop tá fortíssimo. Isso aí é um ban regular. Mas eu vejo que muita gente demoniza um pick, fala, ah, o robô, isso aqui não tem jeito. Não, gente, é o estilo do cara. O estilo do cara, ele puxou um atrox no método que ninguém jogava. O que não tem jeito é o robô, né? O robô que é embaçado. O que ele pegar, ele vai fazer rodar. É o que ele faz pro time, que é bem impactante. Cara, foda que isso é bizarro, mano. Tipo assim, deixa um player nível leque no CBLOL, mano. O cara tá aí, quantos playoffs? Mano, eu vi esses dias que o CBLOL postou, o cara jogou 20 split e foi pra quase todos playoffs, mano. O cara tá brincando no CBLOL, mano. Tem uma pessoa que eu acho que vai fazer a diferença nessa final. O cara tá brincando. Tem um cara que eu acho que tem um momento dele aparecer e assim, tem pela carreira do cara, pelo que tem acontecido recentemente. É um jogo onde ele pode se consagrar muito. e eu torço por eles por conviver com os caras. Se eles ganharem, vai ter uma estátua de alguém. Porra, vai ter uma estátua. Acho que vai ser uma das maiores histórias do esporte brasileiro. Vai entrar tipo assim. Não, se a PEN ganhar da Laude, eles fretam um navio e eles vão fazendo um cruzeiro de lá pra São Paulo comemorando, porra. Pelo amor de Deus, assim. Tem que ser nesse nível, tá ligado? Mano, pra mim, a chave desse duelo é o Carioca e o Wiser. Tipo assim, mais o Carioca do que o Wiser. Eu concordo com o que você falou, acho que o Wiser, pra quem não sabe, ele tem um papel de liderança muito grande no time, assim. Tipo, ele é um cara muito vocal e ele dá ideias muito bons dentro do jogo, de verdade, assim. Ele é um cara inteligente pra LoL, assim. E quando ele tá perdendo a lane, ele não consegue fazer isso. Então, tipo, a maioria dos jogadores é assim. Tipo, o cara pode ser o shotcaller mais foda do mundo. Mano, se ele tiver tomando um cacete só debaixo da torre dele, ele não vai enxergar gap nenhum de fazer nada. Então, assim, quando ele tá ganhando, quando ele tem pressão, ele é um cara bom também. Fatos, fatos. Ele não é tão bom contra o robô nisso, acho que essa é a especialidade do robô, mas ele é bom nisso também. E melhor, ele inibe o robô nisso também. Então, ele ganhar top é crucial pra LoL de bem. Tipo, assim, quase metade da vitória. Mas pra mim, o Carioca é a grande chave, cara. Porque, assim, quando você vê o jogo da Ben, quando ele sai na frente no early game e eles tão dando ritmo nas coisas e não deixando o time pensar, é outra história. E ele consegue fazer isso de pop nesse meta, por exemplo. Ele fez muito bem contra o NTZ. Eles amassaram, humilharam a NTZ no primeiro jogo lá. Depois os caras começaram a banir pop, ele jogou só de Malcai e Sejuani, ele não conseguiu fazer a mesma coisa. Aí o jogo fica mais lento e o outro time respira e o outro time joga, entendeu? Então, pra mim, se o Carioca entra agressivo, entra putão mesmo assim, tipo, mano, vamos sair da Ivano tudo, rasgando, cortando o mapa. Mano, proibido fazer mais de três campos, tá ligado? Pra mim tem que fazer algo assim, diferente, mano. E realmente de tal ritmo do jogo, entendeu? Pra mim, se esses dois tiver bem, eles ganham da Laude. Porque, assim, bot lane vai ser meio que farm lane e o Cels, ele vai ser um pouco superior ao ProDelta, não tem como. E mid, eu acho que, tipo, o team, ele tem uma sinergia muito boa com o robô, mas é jogado, o Ginkedo também é bom pra caralho, entendeu? Então, cara... O Gould tá suando, mano, pensando nessa série. Eles têm chance contra a Laude, mas, tipo assim, tem que ser uma virada de chave. Muito grande. Tipo assim, o dinheiro tem que ter a visão de olhar pra eles e falar, mano, vocês estão sem coleira, tá ligado? Tipo, mano, pode ir, sabe? Aí eles têm chance. Por isso que eu falei do tempo, quando eu falei do tempo ser pouco, que, querendo ou não, quando você vai viajar pra um lugar longe, você vai ter que chegar antes, lá não vai ter como jogar, é um tempo pouco com uma mudança de chave tão grande. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa bem evidente. Tipo, que é jogar mais solto. Então, eu acho que, apesar de tudo, é algo que, de novo, eu não sei, porque eu não vivo o dia a dia deles. Não, já avisei. Já aí, é sério. Se a PEN ganha o primeiro jogo, eu compro a primeira passagem, ir no aeroporto de Curitiba pra Recife, e chego pro Game 5, mano. É história. Se a PEN ganha o primeiro jogo, é história, mano. Mas eu acho que não é tão impossível quanto as pessoas pintam. Eu não perco, mano. Porque, de novo, final é final, gente. Tipo, não tem como. Mano, o Diogo falou tudo. Final é final, mano. Se o dia de um jogador da Laude estiver ruim, ou um jogador da Laude... Ela já tá agorando, ó, já tá agorando. Ela já tá agorando. Querem mais... Olha ele. Se o dia de um jogador da Laude estiver ruim, é outra final. E acontece. Vocês querem mais análises aprofundadas? Segunda-feira, um especial aqui do MD3 só sobre a final. Se a gente quiser voltar até pra analisar também, fica à vontade. Mas a gente vai ter um especial só sobre a final. Aí a gente vai passar vídeo, vai fazer uma parada mais Jeep só pra final. Que hoje a gente falou do CBLOL inteiro, né? Mas segunda-feira vai ter um episódio só da final. A gente vai analisar todos os aspectos de PEN contra a Laude. Tá tão difícil analisar esse PEN contra a Laude? Pô, eles tão nesse papinho todo aí. Tão me convencendo que essa PEN vem forte, hein, mano. Já tão me comovendo já. Papo reto. Ah...